Os Estados Unidos apoiaram hoje oficialmente a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o chamado Clube dos Riscos, ou dos Ricos. Em março, um encontro entre o presidente Bolsonaro e Donald Trump, o presidente americano havia se comprometido a tomar a medida. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores nas redes sociais. O Itamaraty agradeceu aos Estados Unidos e classificou o apoio como um passo decisivo para a entrada na OCDE. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, agora todos os 36 membros da organização são favoráveis à adesão do Brasil. A OCDE é considerada o Clube dos Ricos. O governo espera atrair mais investimentos para o país. O Brasil formalizou o pedido para entrar na entidade em 2017. Ainda no governo Temer. Mas só conseguiu o respaldo americano há dois meses. Em encontro na Casa Branca, Donald Trump declarou apoio após Bolsonaro se comprometer a abrir mão do tratamento diferenciado que tinha na Organização Mundial do Comércio. Abrir mão do tratamento diferenciado tornou-se um assunto polêmico. Mas a entrada do Brasil na OCDE é o importante passo para o país.